Beleza? Mais uma pra vocês aqui, todo carinho, o Netinho Brito aqui ao vivo pra vocês aqui, mais uma vez aqui do canal, beleza? Por favor, se vocês não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí, tá bom? Pra ajudar aí o crescimento do canal, beleza? Prazer estar aqui, mais uma vez aqui, fazendo essa festa linda com vocês, beleza? Todos os dias. O amor, às vezes assim, nos arrasa o coração, já sofri até demais, chego a perder a razão, tô cansado de sofrer, vou fazer algo por mim, nem que eu vou o mundo inteiro. Tô te amando, também te querendo, onde está você agora? O meu peito está doendo. Tô te amando, também te querendo, onde está você agora? O meu peito está doendo. Tô cansado de sofrer, vou fazer algo por mim, nem que eu vou o mundo inteiro, atrás desse amor sem fim. Tô te amando, também te querendo. Onde está você agora? O meu peito está doendo. Tô te amando, também te querendo. Onde está você agora? O meu peito está doendo. Tô te amando, também te querendo. Onde está você agora? O meu peito está doendo. Você tá indo embora, eu sei que vou sofrer, mas quando o amor acaba, não há o que fazer. É um corte tão profundo. É um corte tão profundo que nada vai curar. Tô te amando, também te querendo. 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 Mas quando o amor acaba, não há o que fazer É um corte tão profundo que nada vai curar Não há nenhuma lei no mundo pra te fazer me amar Teu amor já desapareceu O tolo aqui sou eu O tolo aqui sou eu Sem amor não vejo solução Prefiro a solidão Prefiro a solidão Teu amor já desapareceu O tolo aqui sou eu O tolo aqui sou eu Sem amor não vejo solução Prefiro a solidão Prefiro a solidão Te ama ainda O que é que eu posso fazer? Você é linda E transformou meu viver Te ama ainda O que é que eu posso fazer? Você é linda E transformou meu viver Estou doente de amor e não consigo sarar Não bebo pra esquecer Eu bebo é pra me lembrar Menina linda Menina linda eu te amo Venha curar minha dor Mereço coisa melhor Do que chorar por amor Menina linda eu te amo Venha curar minha dor Desejo coisa melhor Do que chorar por amor Menina linda Menina linda O que é que eu posso fazer? Você é linda Você é linda E transformou meu viver Te ama ainda O que é que eu posso fazer? Você é linda E transformou meu viver Estou doente de amor E não consigo sarar Não bebo pra esquecer Eu bebo é pra me lembrar Menina linda eu te amo Venha curar minha dor Mereço coisa melhor Do que chorar por amor Menina linda eu te amo Venha curar minha dor Mereço coisa melhor Do que chorar por amor Menina linda eu te amo Venha curar minha dor Mereço coisa melhor Do que chorar por amor Mereço coisa melhor Do que chorar por amor